Deixa eu ver quem é esse doido que está fazendo isso. Vou botar aqui para a tela, então. O cara jogando RPG aqui. Olha, esse NPC aqui é o único que ficou aqui. Estou no modo passivo. Aqui tem um NPC cair. Não, tem dois. Tem um aqui. Outro ali. Vai tomar cigarro para lá. Vai estar olhando o que rapaz. O que ela quer brigar? Vem, vem. Bate a cabeça aí. Eita, cara. Valeu, o cara explodiu ele. Tem um maluco ali de RPG ali. Caraca, entra no apartamento, pelo amor de Deus. Dois. 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 Obrigado.